Eu vou começar uma coisa clara. Na temporada que fizemos aqui no mês de abril, foi um sucesso para nós. O convite do teatro no mês de aniversário, 123 anos do teatro no mês de abril, eu fiquei muito feliz, porque o registro disse que é esse chato. E eu adoro que os outros disseram que é esse chato. Como era chato. E tudo que é coisa de água, e eu me lembro quando fui, eu me lembro quando fui na minha tia, lá na minha cidade, na minha Uruguayana, no carnaval, no André, um dos maiores carnaval estourado, dito pelos próprios Uruguayana. Eu me lembro quando fui no Minas Gerais, lá na minha cidade, em Neoduguaiana, no carnaval, no André, um dos maiores carnaval estourados, dito pelos próprios Uruguayana. Que eu era, que eu estava pensando no carnaval de Uruguayana, porque foi a marchinha de carnaval que mais se canta lá em Uruguayana, que eu vou mostrar pra vocês. A marchinha de carnaval que mais se canta em Uruguayana. . Não me pergunte ao testigo Uraê Acegue o luço, Acegue o luço, Acegue o luço do seu computador Não me pergunte ao testigo Uraê Acegue o luço, Acegue o luço do seu computador O parque de jogueiros vai me enganar O parque de Jovem vai me enganar Que eu tô tomando uma das batalhas com isso Me escondendo um inimigo que me da vida Mas depende da palavra da vida Não me creio, não me creio Não tem um futuro ali Ai, vai, vai, vai Vivo, vivo, vivo 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 Como tem música boa aqui no Brasil Como tem música boa, né? Parabéns Mas ao mesmo tempo Eu me pecho Você tem tanta música boa Então me diz Por quê? Que a música gaúcha não conquista o Brasil E? Por quê? A música gaúcha não conquista o Brasil Como acontece com a música baiana Comigo não era a parte do peço Comigo não era a parte do peço Comigo não era a parte do peço Até que essa gostosa deve até sangrar o mundo mesmo Agora O parágrafo É aquele outro É aquele outro arrobaço Que fica pedindo licença para o país E o outro aquele que... E o outro aquele que... Que engraçava Eu só conto as folografias Eu só conto as folografias Eu só conto as folografias Só... Eu só conto as folografias Eu só conto as folografias Eu só conto as folografias Me descaderia antes da segunda velocidade Eu só conto as folografias Para o próprio alcance E a música que é da cruz E a música que é da cruz Então, a música que é da cruz Falei que coisa simples isso! Todo mundo sabe que eu pensei isso. Então não é porque eu vou fazer uma letra que a música gaúcha tem dificuldade de conquistar o Brasil. Então eu pensei que é uma prova de melodia por causa do rosto. Se a música gaúcha fosse uma música mais alegre, mais moderna, mais bonita... Eu tenho certeza que a música gaúcha conquistaria o Brasil se ela fosse assim... E eu não tenho tempo que me dança com minhas amigas que me tornaram com minhas amigas. Eu não tenho tempo de pintar o chat, mas eu não tenho tempo. Agora eu vou fazer uma chave na tua caminhada. Eu vou fazer uma novidade da minha mudança que eu posso deixar para mim. Eu quero que eu peguei com minhas amigas para você. Eu quero que eu peguei com minhas amigas e ovdoors, eu tenho favorite uma amigas de tocarão. Então eu vou fazer uma amigas para mim. Eu vou fazer uma amigas para você. Se a música me dá pra mim, não é primeiro. E uma brilha alegria, mas que maravilha!